Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Faça Santa Catarina, traça esse amor manso, carinhoso. Gente, essas orações são muito poderosas, tá? Então, sempre tenha certeza que você quer mesmo que a pessoa amada volte pra você, tá bom? Então é novo aqui, chega dando aquele like, se inscreve no canal, compartilha o vídeo E vamos começar a nossa oração Minha advogada, virgem, tu passou sete rodas de novata, paz também fulano Por todas as mulheres do mundo, que ele não pode ver ninguém além de mim Como o poder do trovão, que a minha imagem entre em seu coração e nunca diga a ninguém Assim como abrandou a serpente, assim como abrange o coração dele Santa Catarina, virgem, que todas as outras mulheres fechem a boca, os olhos, os sentimentos Que ele pode ter apenas por mim Deixe fulano de tal grudado a mim Traga fulano de tal para mim Santa Catarina, assim como a voz quebrou os dentes do dagrão Quebre fulano a paixão por todas as outras mulheres Só me enrolando, só pode me amar e me obedecer Assim como o sol aparece e chove Para fulano a minha disposição Ele vai ficar preso a mim Sobre o meu pé esquerdo Ele vai me ver todos os dias Com esses dois olhos E vai prender A mim O meu anjo da guarda Os meus sacerdotes Fulano de tal vai me obedecer E vai me obedecer E vai me obedecer para ficar com ele E vai implorar Que sinta a minha falta E me siga como uma cobra rastejante Ele vai me amar loucamente Vai ter desejo por mim Você não pode olhar para mais ninguém além de mim Com desejo Pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo Assim está feito Amém